Olha, cinema e música chegando a todos os espaços, a todos os públicos. Nesta semana, chegou a um campo de futebol em Flechal 2, Cariacica. Natália Vicente e Marcos Nascimento foram ver de pertinho. Oi, gente! Meu nome é Ana Clara, estou falando direto de Flechal 2. Eu já quero convidar vocês para assistir os filmes que vão ter aqui e deem logo depois assistir aos shows. Então vem com a gente! É isso aí, Ana Clara. Já deu para perceber que a noite foi de muita arte e cultura. A gente não vai mudar a opinião dessa gente. É que nem brigar no Facebook. É perda de tempo. Eu posso até não mudar a cabeça de ninguém, mas tem coisas que eu não admito, cara. Os olhinhos não desgrudam da tela. Teve gente que experimentou a vivência de ir a um cinema pela primeira vez. Qual é a outra funcionária negra aqui? A tia dos serviços gerais? Miki é morador e artista da região. Ele, que tem um projeto cultural no bairro, acredita que festivais como este impactam positivamente a comunidade. Primeiramente, é proporcionar acesso para a comunidade. Muitas pessoas aqui, as crianças e até idosos, nunca tiveram essa experiência, nunca foram ao cinema. Então receber essa estrutura aqui é realmente um impacto muito forte para a gente, porque é proporcionar acesso para quem não tem. Demonstrar para a comunidade o que tem aqui, porque nós somos daqui, eu moro aqui faz 30 anos. Então, para mim também é muito importante mostrar o meu trabalho dentro da minha comunidade. Antes de chegar aqui no município de Cariacica, o Festival de Cinema Itinerante também passou pelos municípios da Serra e de Vitória. O cinema a céu aberto foi montado para exibição de curtas e longa-metragens. E é o público que esteve aqui presente contou também com a apresentação de artistas da região. Eu acho que este projeto tem duas importâncias que são fundamentais e que balizam as nossas atividades. Uma delas é a descentralização do produto cultural brasileiro. É a gente levar para as comunidades e cumprir o nosso papel social de exibir os nossos filmes e a nossa música para plateias mais diversas possíveis. E outro grande ponto que eu acho que é importante que a cadeia produtiva do audiovisual continue funcionando. E realmente eu sonhei com isso. E não só, eu estava no barbeiro dando um tapa no visual e o barbeiro estava falando caraca, que estrutura linda, que a gente nunca viu aqui e tal. E assim, só alimenta mesmo o poder de impacto, né? É o que eu disse antes, que isso que realmente é impactante para nós. O local estava lotado e a animação tomou conta com o show do grupo Samba para as Moças, que preparou um repertório envolvente e cheio de representatividade. A gente está muito feliz de estar aqui hoje, está trazendo o nosso trabalho para a comunidade e o nosso trabalho, ele diz, de representatividade, representatividade da mulher. Então, a gente vai ver no público aí várias meninas e as meninas vão ver a gente e vão pensar, poxa, eu também posso cantar, também posso tocar. Obrigado.